Eu sou, na paz de um sonhado Eu sou, a luz das estrelas Eu sou, a luz das estrelas Na paz de um sonhado Eu sou, a felicidade Eu sou, a luz das estrelas O ladrão foi lá em casa Pode morrer do ladrão Vai ter 17 anos O ladrão foi lá em casa 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 Pode morrer do coração O ladrão foi lá em casa Pode morrer do coração Eu não tenho nada de luxo Que possa agradar um cristão Tenho uma cama velha quebrada Do jornal tem meu colchão Tenho uma colher de barro Do juro tem meu fogão Que o ladrão ficou maluco Que vê tanta miséria em cima do cristão Ele está lutando pela rua Pega aí o picholado Pega aí 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 A Nossa Eu faço mais força e amarrada no seu espaço Tô no banho de lua e começa a rebolar, tá aí, tá aí Traz pra mim outra pessoa Mas não tem desespero Alô, eu tô ligando pra saber como você está Volta, volta, volta Vai, bota a jaqueta de ferreira, porra Vai, Gil